Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Passando aqui para agradecer a marca de mil inscritos no canal do Dr. Renato Amaturgo. Este canal que foi feito para oferecer um serviço de informação à saúde, principalmente voltado para o torrinho de laryngologia. Só tenho a agradecer de coração a cada um de vocês por esta marca incrível. Muito obrigado mais uma vez e vamos seguir em frente para aumentar cada vez mais a quantidade de inscritos aqui no nosso canal. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, fiquem com Deus e o que precisar pode contar aqui com o Dr. Renato Amaturgo que ele irá lhe ajudar. Um abraço e muito obrigado! Um abraço e muito obrigado! Um abraço e muito obrigado!